De fé, mãos ali, apontadas com a palma para o alto, é hora do show, vamos time! A primeira posse de bola é do Sampaio Correia. Guilherme Escuro, para procurar a jogada lá do lado esquerdo com o Thiaguinho, foi daí, para fora! Vai sobrar, para fora na sequência, a boa jogada do Sampaio Correia, a linha volta, quase, quase, o Jonathan Varela, vamos rever? Jogado, o Bruno Leite permitiu o cruzamento, furou ali o Brunão, e veio o Jonathan Varela, excelente a intervenção do Thalisson, Mude a respiração, a torcida do Belo, é o Guilherme Escuro na bola, jogou no primeiro pau, o toque do Itambé, direto para fora! No começo do jogo a gente observava, né, Elson Botafogo um pouco mais recuado, agora a tentativa com o Dudu, já já o completo, porque o Franklin vem na busca, o cruzamento de perna esquerda, o Pipico se atirou, não deu a direção que pretendia! Segue o domínio, Dudu, deu vantagem ao árbitro, vem trazendo o Botafogo, vai de longe, a bola passa à esquerda, ali da moldura, atirei! Tanto a dele, passe para trás, mantém a posse, Guilherme Escuro, clareou, veio de longe, nosso futebol! E sempre alguém do outro lado, lá vem o Sampaio, vamos lá, Dino! Vem o Sampaio, o lançamento para dentro da área, fica viva, tentou o malabarismo ali o Adalto Júnior! O mundo inteiro conectado, né, e o Elson enjoado, né, só traz mensagem da Europa! A Noruega também com a gente, vem o chute, pega muito embaixo, treinamento do Zé Augusto, Guilherme Escuro posicionado para fazer a reposição, cruzamento na primeira trave, o toque! Você não pode contar, hein, Evandro no encaixe, melhor para o Lucas Lopes, Guilherme Escuro, opa! O toque ali do Bruno Leite, já tem, Elson, já tem, Elson! Expulso, tem cartão vermelho também! Cartão vermelho para o Bruno Leite! Expulso, o camisa 10, diz adeus, Elson, prejuízo aí para o Marco Antônio! E era o único cartão do jogo que foi dele, né? E a arela! Cinco minutos, Elson ficou de bom tamanho! E, Elson, já já você fala! Deram passe ali! E aí, na Inhaca, o Pipico recupera, entrega pelo lado direito, é para o Edmundo, olhou para a área, tem o Dudu na entrada, Fez a jogada individual, vai se consagrar, botou para o meio! Desperdiça a oportunidade, o Dudu! Vem o Adalto Júnior, pisa, são dois em cima dele, fez a finta, olha, vai sobrar para o Thiaguinho! Meu Deus do céu! Está assistindo a partida e, certamente, degustando o melhor bife acebolado que existe, lá vem o Sampaio! Um abraço para o Bado Baiano, vem o Thiaguinho, tem a opção, com o Adalto Júnior! Não! Alguma coisa que ele disse, a equipe de arbitragem, olha o Furlan, hein? Vai progredindo, bateu! A bola pererecou, mas o Filipão estava bem posicionado! Bota fogo, pintou um superchat, já já o trago, o Furlan cruzou! Vai chegar para o Talisson, cabecinha de travesseiro! Botou ali, tranquila, no meio do gol! O Felipe ficou com ela, vai tentar acelerar agora o Sampaio! É o contra-golpe, vem o Thiaguinho, vem o Thiaguinho, pernas para que te quero! Sebo nas canelas, passou ali para a frente, cebolinha! Não chega a tempo! Nove faltas para o Sampaio, oito para o Botafogo, é o Furlan na bola, o pé esquerdo é o Calibrado! Calibrado, tira de cabeça por ali, tem volta, o chute, mascado, cortado no meio do caminho, o Thiaguinho clareando para o Brunão, ficou pelo meio do caminho, o Lomar está lá dentro da ala esquerda, vai encarar o Franklin, o Manamano está armado, ele prefere jogar por dentro, com o Edmundo, limpa para a perna direita, um, dois, três, muitos jogadores do Sampaio, mesmo assim consegue achar o espaço para o Lennon fazer o cruzamento, sobrou! Gol, 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 bota fogo! Na insistência, com um a menos, cruzamento entra na segunda trave, o Edmundo, Lomar, confere, zagueiro, ensinando muito o atacante, como é que se faz? Olha aí, mesmo bem marcado, conseguiu clarear, achou o Lennon, deram espaço para ele, tem qualidade, a marcação ficou distante, botou ali o capricho, o Wendel Lomar, de primeira para abrir o placar em São Luís do Maranhão, um para o Botafogo, zero para o Sampaio Correia, o Wendel Lomar, número quatro, ele é fera, Elisson Silva! É, joga contra o relógio, vai suando o frio, fez bem ali a jogada, quem sabe no talento individual, passou para o bairro, Dalton cresceu, o gol está aberto, vem o cruzamento para trás, Cebolinha, olha o apavoro, sobrou com o Bruno! Não! Graças a chutar da lateral, e o Botafogo vai ficando com a bola no ataque. Está aqui, olha, história triste, hein? O Rex Exchange perdeu dois mil no Sampaio, será? Porque vem aqui, o Sampaio Correia mais uma vez, o Dalton saiu, sem lé nem cré, botou essa bola mais atrás, está fora do gol, o Sampaio Correia toca para trás, o torcedor fica maluco, vem o chute do escuro para fora. Vem o Sampaio. Vem mais uma vez o Sampaio, o chute do Cebolinha, está difícil, hein, Elisson? Está difícil, está com repelente, né? Está com repelente a bola do gol aí. Maurício Batista, pingou! Dá vergonha ali, essas finalizações do Sampaio. Ih, alguém vai descansar mais cedo, hein? Cartão vermelho ali, em direção ao banco do Sampaio Correia. Será que é o Marco Antônio? Ele está ali aplaudindo, né, ironicamente, vai deixando a área técnica. Perde para o Itambé, o jogo é só aí! O jogo é só nesse setor! Novo cruzamento, Itambé está na área, vai sobrar para o banho! Não! Não! Douglas no final, a cabeça dele, ó, está funcionando. Veio o Sampaio mais uma vez, afasta o Lomar! O Sampaio não acha o espaço, outra vez tira, está no meio do caminho, é muita gente! E é fim de papo em São Luís! Vence o Botafogo, segue invicto, vice-líder, 1 a 0!